Então pessoal, essa aqui é a cantinha, essa aqui é a cantinha, tá vendo lá o, tem uma máquina de café, ali, máquina de água, gelada, tá mais claro o chefe ali, quem não vê, aqui pessoal tá no cappuccino aqui, pessoal tá no cappuccino aqui, no trabalho, aqui assim, máquina assim, toma logo um cappuccino aqui, logo de manhã gente, bom pessoal, bom dia, tudo bem com vocês, bem vindo a mais vida aqui no canal, pessoal, hoje estou trabalhando aqui no Endorbré, na fábrica HVC, e aqui pessoal, costuma-se trabalhar 12 horas por dia, é muito bom, porque você fatura dia de semana, 12 horas por dia, só que hoje a gente está trabalhando 12 horas por dia, só que hoje você ganha mais, porque hoje é domingo, pessoal, nesse momento eu estou trabalhando lá no DSM, eu estava lá no DSM, então o QPS mandou mensagem no WhatsApp, e me perguntou se eu queria trabalhar aqui no HVC, como o HVC eu sei que aqui paga bem, eu disse sim, e hoje, perguntou se eu queria trabalhar domingo, você ganha 200%, o que a gente fez hoje é esse aqui pessoal, está vendo, a gente trabalha com esse produto aqui gente, entendeu, a gente trouxe de cima, lá de cima para baixo, só isso que a gente fez hoje gente, 4, 5 pessoas gente, é toalha muito fácil gente, com o carrinho de margem, a gente trouxe isso para baixo. Bom pessoal, bem vindo a margem, vindo aqui no canal pessoal, quem fala aqui é o Toninho, quem fala aqui é o Holanda, pessoal, estou aqui em casa, cheguei do trabalho, e pessoal, na verdade, o trabalho que a gente fez hoje, é para a gente sair mais cedo, para a gente sair do trabalho, não, é para a gente sair mais tarde, mas a gente tinha que trabalhar das 7h até as 7h, das 7h da manhã e das 9h da noite, mas a gente saiu mais ou menos 3h e meia, a gente podia ter saído mais cedo, o que aconteceu pessoal, aconteceu que, eu não sei o que aconteceu, o chefe lá, e o homem que trabalhava com a gente, o holandês, que era tipo assim, capataz, um chefinho assim, que, ele sabia, ele era encarregado do trabalho, ele sabia o que tinha que ser feito, é, ele me mostrou o trabalho, mas é incrível que a gente chegou às 7h, lá, a gente chegou um pouco atrasado, assim, era para começar às 7h, mas no primeiro dia já sabe como que é, depois, ele veio, aquele encarregado, disse, olha, espera, o chefe já vem, ele vai levar vocês para a fábrica, depois, o chefe não veio, o encarregado veio e disse, olha, não, depois o chefe veio de novo, você fala, o chefe veio, o chefe falou assim, olha, não se preocupem, toma um café, fica ali, tem café na máquina, sentam, tão tranquilo, descansam, depois, eu venho, o chefe não veio, aí um encarregado veio, ele disse, olha, vamos para a fábrica, a gente tinha dado a gente o que é, macacão, e luva, máscara, que nem precisava, precisa, precisa, às vezes precisa, entendeu? Aí, porra, a gente foi para a fábrica, aí, ele nos contou, ele nos contou sobre a fábrica, o que eles faziam, lá eles fabricam energia, e lá eles trabalham com cocô, gente, cocô mesmo, vão lá, ali, ali vai, por exemplo, pessoal, vai o que? Caminhão de cocô, e caminhão joga cocô, ali, na fábrica, com cocô, eles fazem energia, energia, eletricidade, também, eles fazem, também, o aquecidor, que a gente tem aqui na Holanda, eles fazem aquela energia, também, lá, então, é incrível essa fábrica, trabalha com muito lixo, gente, ela também, tipo, reciclagem de lixo, tem lixo, parte que é lixo, que faz reciclagem de lixo, e tem parte que eles fazem energia com cocô, vai, gente, é uma coisa, assim, incrível, e tem muito isso aqui na Holanda, se você não sabe, já tinha trabalhado em outra fábrica, eu falei pra vocês, que eles faziam energia com cocô e galinha, só que ali, é, não é cocô e galinha, mas é muito, não sei, mas, gente, fere muito aquela fábrica, o nome da fábrica, pessoal, é HVC, é o nome da fábrica, HVC, só que aquela fábrica, fere muito, mas não é todo lugar que fere, gente, onde a gente trabalhou, não tinha, não fere, é lugar normal, só que a gente, não é limpeza, gente, hoje a gente não fez limpeza, a gente trabalhou com produto mesmo, porque lá, por exemplo, é o seguinte, quando a gente chegou, a gente ganhou 2 horas sem fazer nada, a gente ficou praticamente 3, 9 horas sem fazer nada, aí, quando a gente foi pra fábrica, a gente foi trabalhar, tinha o que é, não sei, tá vendo, pessoal, 10 sacos de produto, aquele saco grande, entendeu, e, vou ver se eu coloco antes do vídeo, depois de você ter uma noção, 10 sacos grandes, só que a gente carrega com, tem um carrinho assim, aquele carrinho que você bomba, você vai bombar, vai subindo assim, você sabe o que eu tô falando, aquele carrinho pra carregar carga, você coloca em cima, assim, no palete, você coloca o palete, carrega até em cima do palete, você coloca ali, assim como que você chama, aqui tem muito, a gente chama pompo varra aqui, pompo varra porque a gente vai pompar assim, bomba, da bomba ele vai subindo, e, pessoal, é muito fácil trabalhar aquele trabalho, é muito fácil, acho que é 10 ou 12 sacos grandes, vou botar pra vocês aqui no vídeo, a gente tava lá em cima do seu piso, 12 pessoas, a gente tá lá com aquele, com aquele carro, palete, a gente coloca no elevador, a gente desce, lá no último, no rei do chão, no rei do chão, a gente vai lá pra fora, a gente arruma palete, é trabalho muito fácil, pouco tempo você coloca 10 ou 12, gente, é o trabalho mais fácil do mundo, pessoas de 150 anos conseguem fazer aquele trabalho, é muito leve palete, gente, duas pessoas, só que a gente tem a quatro pessoas, duas pessoas fez aquele trabalho, trabalho, eu fiz trabalho com um amigo, a gente acabou o trabalho muito rápido, um angulano, a gente acabou muito rápido o trabalho, só que a gente, quando a gente subiu lá em cima, não tem mais saco, não tinha mais saco, não tinha mais o que fazer, só que a gente fez o que? Porque lá é o seguinte, lá tem uma máquina, uma máquina ali, que você pendura o saco, ali você amarra o saco na máquina, aquele tubo, aquele flange, ali eles vão abrir a máquina, lá no controle, que é quarto do controle, a gente coloca aquele saco grande, que é big bag, a gente tá no big bag, aquele saco bem grande, a gente liga lá pro controle de câmera, tinha o rádio ligado, olha, e liga a máquina, começa a cair o produto, o produto começa a cair no saco, quando encher o saco, que demora muito tempo, ele morre mais ou menos, mais de uma hora, talvez, ou morre, ou morre, é muito tempo pra encher o saco, a gente fica lá sentado, a gente fica sentado no telefone ali, tranquilo, as pessoas dormem lá tranquilo, a gente dormiu lá, você dorme tranquilo, não tem, você fica sentado, você sai, você é na cantina, você faz o que você quiser, quatro pessoas, gente, muita gente fazer aquele trabalho pequeno, trabalho simples, aí o que acontece, aquele saco, quando tá cheio, a gente pega no microfone, que é um, naquele rádio, rádio portfone, a gente chama portfone, é um rádio assim, não é, é rádio comunicação da indústria, você vê aqui no vídeo, não é pessoal, vamos mostrar isso aqui no vídeo, pessoal, não é telefone, mas naquela fábrica, você pode usar telemóvel, pode usar celular, não tem problema, eu já usei, eu usei lá, fiz live no TikTok e tudo, mas pessoal, você não pode, você pode, pra comunicar com o pessoal de quarto de controle, tem que ser aquele portfone, você carrega assim, você fala, olha, e quarto de controle, ele fala, oi, aqui o big bag tá cheio, desliga a máquina, ele desliga, aí a gente vai, a gente tira, porque tá amarrado ali, a gente tira ali, desmarra ali, tira ali tudo, a gente tira ali, porque tá pendurado assim, com aquilo, coisa assim, a gente tira tudo, a gente coloca aquele carro por baixo, a gente tira a palete, a gente coloca o novo big bag, novo saco grande, e depois, de novo, a pessoa que tem aquele rádio de comunicação, que é portfone, que a gente chama aqui no lado, a pessoa liga, fala, olha, controle cama, eles respondem, oi, tudo bem, olha, aqui, a gente tá trabalhando aqui com o big bag, o big bag, a gente já trocou o big bag, pode ligar a máquina, ele vai responder assim, ok, já liguei a máquina, tudo de novo, gente, só que é assim, gente, um saco pra encher, o produto sai muito, muito lento, o saco é bem grande, demora muito tempo pra encher, então fica quatro pessoas lá sentado, a gente tava sentado, lá conversando, lá na internet, até encher o saco, a gente tem um trabalho que vai ser muito tranquilo, gente, depois, quando o produto tá cheio, gente, o saco enche, a gente vai de novo levar lá pra baixo, porque tá no seu piso, os sacos ficam lá no seu piso, a máquina tá no seu piso, a gente pega o palete com aquele saco grande, é muito leve, não é nada, a gente desce no elevador, a gente vai colocar lá pra fora, acho que algum carro, eles vão, eles terem isso com empilhadeira, pra fora, só que aquela fábrica paga muito bem, gente, é uma fábrica que paga muito, muito bem, porque eu vi o contrato, gente, que eu assinei o contrato com aquela fábrica, gente, eu assinei o contrato com eles, gente, eu fiquei espantado com o contrato, gente, horas extras, eles pagam muito bem, trabalham à noite, eles pagam muito bem, gente, nunca vi um contrato assim, que você trabalha sábado, você ganha 200%, nunca vi, depois das 20 horas, sábado, você ganha 200%, nunca vi, aquilo lá, gente, e eles pagam muito bem, horas extras, lá pra você ter uma ideia, hoje, a gente ganha uma, gente, pessoal, mais de 31 euros por hora, porque hoje é domingo, entendeu, e porque normalmente eles pagam quase 16 euros por hora, então, como domingo você ganha 200%, então você recebe o dobro, 31 euros de trabalho por hora, gente, então, pessoal, lá trabalha tranquilo, e hoje a gente não fez limpeza, pessoal, só trabalhando com isso que eu falei pra vocês aqui, no vídeo, então, eles sempre precisam de pessoas pra trabalhar fim de semana, fim de semana, às vezes, de pessoas, mais às vezes, de semana, 12 horas de trabalho, gente, hoje a gente não fez 12 horas, mas normalmente é pra fazer 12 horas de trabalho, a gente não fez, mas vai ficar pra próxima vez, então foi mais ou menos disso, pessoal, porque o Storm não paga 200% no domingo, por isso que o Storm não é muito bom, o Storm não paga 150% no domingo, mas nessa fábrica, HVC, você ganha 200% no domingo, paga mais que o Storm, então, quando você trabalha lá, você ganha mais do que você ganha no Storm, o Storm você ganha menos, lá você ganha quase 16 euros por hora, sábado 150%, domingo 200%, OGS também tem porcentagem alta, lá eles pagam bem, gente, é uma fábrica muito boa. Bom, pessoal, esse aqui é o rádio que a gente usa pra fazer a comunicação, esse aqui a gente chama de portfone, aqui no lado, é o rádio que a gente usa sempre na indústria pra comunicar com o operador de máquina, ou pessoas que trabalham no escritório, lá na sala de controle, entendeu? Então, esse aqui.